Ela não vem mais pra casa Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto É um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo Esse tal de rock'n'roll Quem é ele? Quem é ele? Esse tal de rock'n'roll Uma mosca, um mistério Uma moda que passou Ele, quem é ele? Isso ninguém nunca falou Ela não quer ser tratada, doutor, e não pensa no futuro E minha filha está solteira, doutor, ela agora está lá na sala Com esse tal de rock'n'roll 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 Eu procuro estar por dentro, doutor, dessa nova geração Mas minha filha não me leva a sério, doutor, ela fica cheia de mistério Com esse tal de rock'n'roll 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 Oh, quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Esse tal de rock'n'roll Um planeta Um deserto Uma bomba que estourou Ele, quem é ele? Isso ninguém nunca falou Eu procuro estar por dentro Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal